Fala galera do Nordeste! Saudações organizantes para todo mundo aí! Você que mora em um dos nove estados do Nordeste, eu tenho uma ótima notícia para você. Nós criamos aqui uma oportunidade para que você venha em janeiro estudar na turma intensiva com a gente. Quer saber qual é? Entra aqui no nosso Zap. Manda uma mensagem e fala, Nordeste, eu sou do Nordeste. Nós vamos dar uma promoção especial para você, para a turma de janeiro. Não vai perder, hein? E não é Black Friday não, hein? É oportunidade para você. Valeu povo! Abração! Valeu!